Atenção amigo, você cliente ponto de vendas, vamos falar de coisa gostosa. Eu estou aqui na padaria Nova Guarulhos. Você, você gosta de doce? Olha pra isso aqui, ó. Doce. Torta de morango, pudim, torta de chocolate, ali um charlote de maracujá. Coisa linda. Seu amigo vai fazer aniversário no trabalho, vai levar um bolinho de presente pra ele. Olha a confrateria da Nova Guarulhos. Gente, coisa linda. Também tem as bombas de chocolate, os pudins em pedaços, quindim. Gente, torta de morango, carolina, eu adoro carolina. Agora você gosta de bolo também, ó. Olha o tanto de bolo. Bolinho de canela, bolo de limão, coisa linda. Bolo de banana, amigo. Bolo de banana, bolo de cenoura, aquele bolinho de cenoura da vovó. Você vai encontrar aqui na padaria Nova Guarulhos. Mas você vai na padaria, você quer comer pão. Pão também tem aqui, ó. Olha, olha aquela prateleira de folhados ali em cima. Que coisa linda. Também tem folhadinho de calabresa, pão seme italiano, mandioquinha, folhado de frango. Olha, gente. Tem uns folhadinhos doces também. Mas vem cá, ó. Eles servem almoço de domingo a domingo. Quarta e sábado, aquela deliciosa feijoada. Aquela feijoadinha de quarta-feira, vem pra cá. Sábado também, vem pra cá. No domingo, tira a sua mulher do fogão. Traz ela pra cá pra comer uma deliciosa massa aqui na padaria Nova Guarulhos. Falando em massa, eles também servem pizza de domingo a domingo a partir das três da tarde. Vem pra cá, amigo. Nova Guarulhos fica na rua Albino, Fantasini, número 90, Vila Augusta. Esquina com a Avenida Guarulhos. Telefone 2422-7188. Tô falando baixo porque eu tô te dando toque, tá? Não é oferta, não. Preço baixo é no ponto de vendas. Preço baixo é aqui na padaria Nova Guarulhos. Vem pra cá. Olha aqui, gente. Vem pra cá.